Stein, tem coisa errada. Alguma coisa com um caminhão. Da última vez estava no Pier 9 e eu estou indo pra lá. Eu não entendo. Como assim? Vai logo pra lá. Ele está sendo roubado. Vai pra rodovia que eu intercepto eles. O que está acontecendo? 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 Você está ferida? Você matou o Wolf? Pode ter certeza. Era corrupto. Fica fora do meu caminho, Badani. Tchau!